Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca, prosseguia, tentava te encontrar nas religiões e nos templos, mas tu também não estavas, te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei, senti-me só, vazio, desesperado e descrente, e na descrença te ofendi, que na ofensa tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho ouvi nascer o amor, com amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo, resolvi viver, o que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa, muito recebi, e em recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz, encontrei a paz, e tendo paz, foi que eu enxerguei, que dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar-te, foi que te encontrei.